Julho terminou e em Bauru não caiu uma gota de chuva sequer. Já são 50 dias de estiagem no município segundo o Ipimete. E apesar dessa secura toda, infelizmente os meteorologistas garantem que não tem nada fora do esperado para essa época. Olha só. Já faz tempo que o céu de Bauru está diferente. As nuvens predominam, mas elas não estão carregadas para chuva não. O tempo continua seco demais. Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp, Ipimete, a última chuva considerável na cidade foi no dia 13 de junho. Em julho não choveu quase nada e agosto começou igual. A situação do inverno é o nosso período seco, é realmente o período da estiagem. Então a última chuva significativa que a gente teve foi lá em junho. A gente já vai para mais de 46, 47 dias sem chuva, que está dentro da realidade do esperado. Não teve nenhuma chuva registrada no mês de julho deste ano e o mês é caracterizado por uma taxa muito baixa de chuva. Então não é porque não teve nada que é algo que está fora. Ainda está dentro do esperado. Aquele cheirinho de chuva, de terra molhada, ninguém tem sentido. Com o tempo seco desse jeito, quem realmente aparece são os problemas respiratórios. Seca, o nariz seca e dá uma tosse à noite. Agora já estou melhor, porque eu tomei os antibióticos, mas eu passei uma semana mal. A gente sente, sente problema de respiração, cansaço. A umidade relativa do ar está bem baixa também, o que é normal para essa época do ano. Mas isso prejudica a saúde por afetar diretamente as vias respiratórias. Segundo o IPMET, o índice tem ficado em torno de 30% nos horários de temperaturas mais altas. E essa situação, segundo os especialistas, não está prestes a melhorar na nossa região. De acordo com o IPMET, chuvas isoladas devem atingir a parte sul e leste do estado nessa quinta-feira, mas não o centro-oeste paulista. Nos próximos dias aqui não deve melhorar a chuva, não. Portanto, olha só algumas dicas para evitar os efeitos do tempo seco. É a hidratação geral, hidratação de vias aéreas, umidificação do ambiente e manter o ambiente mais arejado. No caso de agravar, precisa procurar um médico, um pneumologista ou um clínico geral.